E aí, rapaziada? Bom, pessoal, vou estar divulgando esse servidor aqui, cara, que eu, nossa, meu amigo me apresentou esse servidor aqui, aí eu conheci o Crown, que ele é o dono do servidor, cara, é muito impressionante a qualidade desse servidor, tá? O Crown vai dar uma explicada geral aí do servidor, acompanha ele falando aí. Sim, rapaziada, ó, o servidor aqui, ó, tá com o sistema de customização do CJ, tá ligado? Tá com o sistema de loja de viatura, aí quem é menino aqui tem a loja de skin feminina e os negócios aí, tá ligado? Então, pessoal, é, eu vou estar dando uma, enquanto ele falou, enquanto ele falou, vocês viram as imagens aí passando, de tudo, sobre tudo que ele falou, e a gente vai estar dando uma rodada aqui no servidor pra vocês verem como é que é. Eu sou o PM aqui da, eu sou da Força Tática aqui no servidor, tá? Ele é o dono geral de tudo aqui, então ele que manda em tudo. Quem quiser entrar o IP do servidor vai estar na descrição, só vamos dar uma mandada aqui pra vocês conhecerem. Vou acelerar a imagem, não vou falar muito agora. Fica pro vídeo. 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 Fica pro vídeo.